Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Halloween deste ano. A Blizzard, alguns dias atrás, ela divulgou duas novas skins do evento. Ela já confirmou pra gente alguns vazamentos que a gente tinha. Então tá confirmado pro evento o McCree Caçador, parece ser o McCree Caçador, a gente tá dando nome. Mas a gente não sabe exatamente os nomes que vão ser as skins. E também uma nova skin do Reaper. Só que hoje de madrugada, acabou que vazaram mais 4 skins. Na verdade vazaram 3 skins e mais uma foto da skin do Reaper, né? De novo. Então vamos começar aqui pela skin do Reaper mesmo. Enquanto vocês vão vendo as skins, eu vou dando a minha opinião, o que eu achei delas, ok? Bom, a skin do Reaper, na minha opinião, foi desnecessária. Porque ano passado ele já tinha recebido a cabeça de abóbora e é uma das skins mais legais que eu acho pro Reaper. Até a arma dele ficou sensacional. Então possivelmente nesse evento eu não vou pegar essa nova skin dele, a não ser que eu ganhe, né? Mas comprar eu acho que eu não vou fazer isso. Até tinha algumas pessoas especulando que essa skin seria o Soldado 76 com fantasia do Reaper. Eu achei bem doido essa história, eu nem fiz vídeo falando sobre isso, mas eu vou comentar agora. Porque assim, o Reaper já tinha recebido skin. Então era possível que fosse o Soldado 76 com uma máscara de Reaper. Ia ser muito legal. Já pensou no meio do jogo ter um soldado atirando em você com a máscara do Reaper e não é o Reaper? Bom, seria muito bizarro, né? Passando agora pra segunda skin, a gente vai ver aqui a skin da Symmetra que vazou. Aí você deve estar se pensando assim, Pô White, mas se vazou pode ser que seja mentira. Olha galera, as skins elas tem um padrão Blizzard. Parece muito que foi a Blizzard que fez, não parece que foi alguém que copiou ou que inventou esse rumor. Porque tá muito encaixadinho, tá muito perfeitinho pra ser alguma coisa inventada. E já é dia 7, né? Geralmente sempre vaza as coisas alguns dias antes. Então a Symmetra parece aí um monstro. Eu não faço nem ideia do que a Symmetra parece. Escreve aí nos comentários o que você achou da skin da Symmetra. E também se você tem alguma referência sobre essa skin aqui dela. Não sei, parece algum monstro do fundo do mar, talvez? Pode ser que seja. Passando agora pra skin da May, eu também não tenho nenhuma referência sobre essa skin. Porque deve ser alguma coisa da cultura da May, a cultura lá coreana. É muito legal isso que a Blizzard faz, ela não pega só coisas americanas, que é o Halloween americano que é o mais conhecido. Mas ela puxa algumas coisas de outras culturas. A gente pode ver que ela tá meio com uns dentinhos de vampiro ali. Pelo que parece, parece ser uns dentinhos de vampiro. Mas a skin tá bem legal. Porém não é minha preferida. Nem a da May e nem a da Symmetra não são as minhas preferidas por enquanto desse vazamento. Então chegamos na última skin que vazou, que é a skin do Zenyatta. Parece que ele é um polvo. Parece muito com aquele vilão do filme Piratas do Caribe. Eu gostei bastante dessa skin. Provavelmente dessas todas aqui é a única que eu compraria com o meu dinheiro. Mas essa é só a minha opinião. E eu acho que vocês têm a opinião de vocês. Qual skin que vocês mais gostaram. Eu quero que você comente qual skin você mais gostou. Além disso, eu tenho mais uma coisa pra falar. Que é sobre o cenário. Vocês podem ver que ao fundo eles estão em Eichenwald. Parece a escadaria de Eichenwald. Aquele final onde tem o trono. Então eu tenho quase certeza que eles vão animar. Que eles vão fazer um mapa temático de Eichenwald. Eu falei pra vocês que eu queria muito que eles fizessem outro mapa além de Hollywood. Então possivelmente possa vir Hollywood do ano passado temático. E também agora Eichenwald. Vamos esperar dia 10 pra ver se isso tudo é verdade. Bom, como eu falei isso aqui é vazamento. Não é confirmado. Mas tá muito perfeitinho pra não ser verdade. Eu acho que vai se concretizar com certeza isso aqui. Bom, comenta aqui embaixo o que você achou das skins. Se você gostou de alguma delas. Se você vai comprar alguma delas. E eu vejo vocês dia 10 aqui na central com live no novo evento. E também jogando se tiver algum novo modo de jogo. Bom, se você for novo aqui não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E também siga a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera. Tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.